Olá meus amigos, como estão? Espero que bem! Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo. É incrível, fantástica, solene, Surfshark! Portanto, através do código de X na Surfshark, vocês conseguem 4 meses extra, ok? Na vossa VPN favorita, e como o nome indica, isto é basicamente uma Virtual Private Network que vos permite, no fundo, navegarem na internet de forma anónima, tranquilíssimo, isto basicamente mascar o vosso IP, e vocês podem colocar um IP de qualquer outro país. Isto também vos ajuda, por exemplo, se vocês quiserem ver conteúdos que estejam bloqueados a região, vocês podem simplesmente usar a Surfshark, e no fundo acabam por desbloquear uma data de conteúdo. Por exemplo, se quiserem ver uma série qualquer da Netflix, e essa série esteja bloqueada em Portugal, vocês podem colocar o vosso IP noutro país qualquer, na América, por exemplo, e têm acesso aos conteúdos lá. É muito útil, muito, muito fixe, também ajuda basicamente a navegarem de forma anónima, como eu vos disse, a nós, queridos, o conteúdo ajuda-nos imenso para amascararmos o nosso IP. E pá, a parte disto tudo, obviamente, isto funciona em qualquer dispositivo que vocês têm, pode ser em telemóvel, no tablet, no PC, em vários PCs, se quiserem. Portanto, é isso. Portanto, código de X para 4 meses extra na Surfshark, pá, é um desconto, está-se bastante bom. Já sabem, o link está aí nos comentários, é só utilizar, ok? Portanto, o vídeo de hoje é sobre o dilema, o novo reality show da TVI, ok? Mais um, portanto sim, eles, pá, criaram mais um reality show na TVI, que é exatamente igual ao Big Brother, à Casa dos Segredos, ao Triângulo, a todos os outros reality shows que eles já fizeram, mas a TVI, como sempre, quer dizer que não, não. Este é diferente, este é um jogo assumido. Portanto, pá, eu vou-vos ler a descrição, que basicamente eles deram a isto, que é fantástico. Eles basicamente disseram, o novo reality show da TVI não é apenas uma nova versão do Big Brother. Embora mantenha a estrutura base do seu antecessor, um grupo de concorrentes fechado numa casa e vigiado 24 horas por dia. Dilema vai ser muito mais do que isso, prometendo muitas surpresas. Entenda melhor o novo programa da TVI, apresentado por Manuel Luís Goxa. Portanto, obviamente, este programa é apresentado pelo Goxa, como já vos disse aqui. Portanto, a ideia inicial é que os concorrentes, são 16 concorrentes, primeiro que tudo, divididos em equipas de 8 concorrentes cada, e eles vão viver, basicamente, numa permanente incerteza, segundo a descrição aqui do programa, que lhes diz que eles vão estar sempre sobre desafios e saber o que é que podem ou não podem fazer, no dilema. Outra das grandes novidades é que não vai haver uma voz, como há em qualquer outro programa da TVI. Neste caso, o que vai haver é um infiltrado, portanto, um concorrente que vai lá estar, e depois, nas galas, domingo, basicamente, sai para ir contar ao estúdio aquilo que aconteceu. Portanto, basicamente, um shibo. Eles podiam ter chamado a este gajo, em vez de infiltrado, podiam ter chamado o shibo, que é isso que ele vai ser. Mas pronto. Portanto, vou-vos ler a descrição que está aqui sobre a mecânica do programa. Portanto, diz, No total, duas equipas de oito concorrentes disputam o jogo. No entanto, ao longo da competição, os elementos podem ser forçados a mudar o grupo, devido aos dilemas apresentados pelo próprio programa. Cada equipa tem um líder que muda semanalmente, exatamente igual aos outros. Todas as semanas acontece a expulsão de um candidato, sendo todos os concorrentes responsáveis por nomear os colegas, tal e qual. Durante a competição, uma equipa pode ficar mais desfalcada que a outra, o que permite a mudança de alguns concorrentes entre grupos. Pronto. É só isto. Portanto, basicamente, para equilibrar, mudam pessoas de formato. Uma parvoíce. No fundo, este programa não acontece na casa da Casa dos Segredos. Vá lá. Pelo menos nisso inovaram. E vai acontecer, no fundo, noutra casa qualquer. Pronto. Arranjaram uma casa que lhe chamam de resort, onde eles vão estar e não sei o quê. Pronto. Enfim. Vai ter uma sala dos dilemas, que é tipo confeccionário, no fundo, onde eles vão andar a tomar decisões. E, no fundo, basicamente, dizem que as galas de domingo são completamente diferentes daquilo a que estão habituados. Ou o público está habituado. Vai ser o Manuel Luís Goxa a apresentar. E vão haver dois comentadores. O Ricardo Martins Pereira, que é, no fundo, o ex-namorado da Pipoca Mais Doce. E a Suzana Dias Ramos, que é aquela senhora que faz comentários eróticos ou badalhocos nas redes sociais. O infiltrado, pelos vistos, é o Renato Duarte, por quem eu tenho muita simpatia. O Renato, basicamente, é locutor da Renascença. E vai entrar aqui neste reality show, para depois, mais tarde, sair, o Chivo, e ir contar tudo às pessoas que estão cá fora, neste caso. Ele vai viver lá a semana toda, pelos vistos, e ao domingo sai. Não sei como é que eles vão explicar às pessoas que esta pessoa vai sair da casa do nada e voltar outra vez. É um bocado estranho, mas tudo bem. A menos que deixem lá um clone, um robô controlado por AI. O prémio disto são 50 mil euros, basicamente, a dividir pelo grupo. O que é fantástico. Portanto, é uma pechincha. Os concorrentes deste reality show... É pá, malta, eu... Enfim, eu nem sei se os... Histórias verdadeiras também começam... Crevo. Os concorrentes deste reality show, pá, são pessoas já algumas... É de uma vida... Para! Pô, isto não para, não se cala. Alguns deles já são conhecidos do público. Outros têm por isso. Pá, vamos ter a Daniela Santos, tem 32 anos, é bailarina e entrou no Dança com as Estrelas, daquilo que percebi. E agora tem uma escola para noivos, uma escola de dança para noivos, não percebo. O Diogo Marcelino é o Diogo da Casa dos Segredos, aquilo já toda a gente está farto de ver em todos os programas deste género. Namorou com a Sofia e foi um casal muito querido e não sei o quê e andou à porrada lá dentro com outras pessoas. Foi giro. Enfim, pronto. Voltar outra vez para reality shows. É mais um concorrente reality show. O Igor Marquesi, daquilo que percebi, é tipo um ator brasileiro. Que veio para cá para Portugal há 10 anos e está cá a viver. Entrou na Ouro Verde da TVI. É um ator de novelas da TVI, no fundo. Temos a Diana Lucas, que honestamente longe é a pessoa que eu mais respeito nesta lista que aqui estou a ver. A Diana Lucas é uma artista. É muito boa artista, por sinal. E pelos vistos entrou aqui no programa da TVI, no Dilema. A Beatriz Pratos é a filha do Toy. Não é mesmo filha dele, mas é filha emprestada, vá. É tipo enteada, I guess. E já entrou em novelas da TVI e agora está-se a preparar para entrar no reality show. Pronto. Aliás, já entrou. Na verdade, já lá está dentro. É pá, e pronto. Enfim, mais uma pessoa um bocado... Pronto. É as cunhas a entrar. Mas enfim. Não quer dizer nada. A Catarina Miranda, que nós todos já conhecemos aqui neste canal como uma chata insuportável que entrou na última edição do Big Brother, que já vimos aqui alguns momentinhos incríveis. Portanto, voltou a entrar nesta casa, claro, para dar canal à TVI, para causar o pânico. Entrou também a Bernardina, como já não faltava uma peixeira, entram duas. E temos também o Nelson Lisboa, que pelos vistos é modelo, acho eu. Aliás, ele é designer de moda e é medium, que é uma coisa que eu adoro. Ou seja, no fundo, pá, não sei o que é que uma coisa e outra tem relação, mas enfim. Portanto, é mais uma pessoa que entrou. Depois temos a Lavi de Marie, que entrou também outra vez, para causar polémica, como já sabemos, que foi o caso da primeira vez que entrou. Enfim, está lá outra vez dentro. O David Mesquita é o pulga dos Morangos com Açúcar, não sei se se lembram dele, mas a TVI tem esta cena saudosista de recuperar atores dos Morangos com Açúcar e enfiá-los num formato qualquer. Pronto. Foi isso que aconteceu. Ele é ator de teatro, mas pelos vistos não estava a correr muito bem, então agora enfiou-se num reality show. O Rafael Baião, é pá, é um gajo que entrou numa canção para ti, seja lá o que isso for. E pronto. E pelos vistos foi bem-sucedido no programa e agora está aqui, é mais um programa da TVI. A Rosa Bela é companheira do Carlos Areias, pelos vistos, que também é conhecida. Aliás, o Carlos Areia, desculpem. É muito conhecida por ser muito mais nova do que ele e isso até deu polémica na altura. Entretanto, saiu de casa e agora meteu-se no reality show. Pronto. Não sei se vai dar porcaria ou não, mas o Carlos Areia já fez uma declaração de amor. Quase. A Mafalda Diamond, que é outra pita insuportável, entrou outra vez no reality show, mas desta vez não entrou sozinha. Entrou com o pai, que é o David Diamond. Pronto. Estas pessoas são Diamond da Polivo, pelos vistos. Ou então são só nomes que eles inventaram. Ele é empresário, ela é só uma pita chata e entraram os dois do reality show. Entrou uma senhora chamada Shana Carvalho, que é de Benavente. Tem filhas, uma de 13 anos e uma de 18. E é artista musical. Que eu nunca ouvi falar desta senhora. Deve ser uma artista de pima. Pronto. Entrou na casa. E depois também entrou o Elvio, que é um senhor brasileiro, que lançou uma música chamada Vou-te Excluir, do Orkut. Portanto, imaginem ao tempo que isto já não foi. E pá, entretanto, caiu no esquecimento e agora precisa de ir para um reality show em Portugal para voltar a ter relevância. Pronto. São estes os concorrentes do dilema. O formato é este. Portanto, é mais um reality show exatamente igual a todos os outros. Eu tinha que vos resumir isto o máximo possível, para vocês não terem que levar com isto. Pronto. É mais um reality show da TVI, igual a todos os outros, que vai ter momentos muito iguais a todos os outros, no fundo. Pronto. Não sei se vai valer a pena ver. Eu estou à espera de clipes, para formar os clipes parvos que possam surgir daqui. Aliás, eles meteram lá a Bernardina e a outra para causar distúrbios. A Levide Marie, para ser a Levide Marie. E pronto. E mais uma data de personalidades que vão chocar umas com as outras. É aquilo que eles fazem em todos os reality shows, no fundo. Portanto, novidade, bola. Pronto. E é isto. Obrigado por terem visto o vídeo de hoje. Maltas, espero que tenham gostado. E vemos-nos no próximo amanhã. Grande abraço. Xau, xau. Pau, beijinhos.